Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E dessa vez o nome da corrida é Black Sunshine E estamos aqui com o Assassin, você é presente aí, mano E aí, galerinha do canal do Guarujá, tudo beleza? Aqui é o Assassin e muito obrigado pelo convite, Guarujá Para estar participando aí de mais uma corrida Pô, mano, tu já é de casa O Assassin, ele fala obrigado pelo convite, galera Mas ele que organiza tudo, mano Ele pega a corrida, ele que me convida Ele que... Pô, tu é de casa aí Eu chego assim, ó, Guarujá, vamos gravar agora para o teu canal É, vamos gravar Primeiro eu vou gravar para o meu, depois vamos gravar para o teu Eu vou pegar aquela corrida e não sei o que, não sei o que O Assassin, tanto é que ele é o host da corrida aí, cara Estamos aqui também com a presença do Content54 Que é um membro do comando também Lembrando sempre para vocês, se vocês quiserem participar do comando Vai estar aí embaixo na descrição, tá? O comando é público, é só clicar lá e participar Isso aí Então, eu acho que era isso Assassin, pode começar aí Então beleza, vamos começar aqui Caraca, uma recompensa Ah não, é os caras da sessão aqui Eu pensei que os caras tinham colocado recompensa na minha cabeça agora E vamos que vamos Olha o tamanho da rampa e olha o tamanho da curvinha que tem lá em cima Pois é, isso aí que está me preocupando Tipo, a curva é em cima do prédio, mano Um carro bom para ir é o Adder ou o Ented, cara Eu já vou de Adder aqui, quero nem saber Eu vou de Ented porque eu estou acostumado Mas um Adder é um carro, acho que, um pouco melhor para essa corrida Continuar Pronto para jogar aqui, já era Estou esperando o Contente, é Esperando o Contente, hein, deixa eu ver E olha pessoal, o Guarujá ganha mais corridas do que eu, agora que eu estou vendo Quantos, quantas corridas? Meu quartel, eu ganhei 64 corridas até agora Ué, é pouco, cara? Você ganhou 99, é, pois é Ah, é que eu jogo mais corrida, né, cara É que o Socorro comprou, né? Não, é que eu não... Ah, já é estrelinha, cara, tá aí a estrelinha Galera, corrida fantasma aqui Ih, ó, eu não vou nem pegar o boost, né, do turbo nessa Ih, cara, como é que... já tem que cair, assim, do nada? Já tem que cair, eu não vou nem pegar o turbo Caraca, não, eu também não Não, já peguei Boa Ai, ai, ai Já caí para fora Nossa, eu caí errado Ai, meu carro... Ah, meu carro trancou Ai, droga, droga consegui Peguei, peguei, peguei o... Peguei também Beleza Só que eu tô em segundo, hein Alguém tá em terceiro Eu tô em último É, o... O Contente tá em primeirão, então Eu tô em último porque eu tive que restaurar Vamos que vamos Não, eu não... Eu caí de pé Ah, o cara teve que restaurar Ah, tô em segundo Nossa, vamos que vamos Eu tô em último Não, tá bom Eu tô em último, mas eu tô grudado aí com vocês Não, é É que todo mundo entrou... Começou meio perdido, né, cara O começo meio... Uhum Meio estranho ali da corrida Mas tudo bem Pois é Bom que vamos, pessoal Tô aqui alcançando o Guarujá Ei, ei, ei Eu derrapei muito Cara, eu só tô pela rampa, cara Nossa, deve ser muito top Não, chegar na rampa Eu fico tranquilo que eu tô em último Que chegar na rampa vai... Vai igualar A rampa toda vai cair É, vai chegar... Vai ficar todo mundo junto Olha, não fala isso E vai que a galera não cai, hein Tô contente aí Chegar em primeiro Fazer de primeira rampa aí Eu tô em primeiro Tô em primeiro Boa Ih, cara, vamos entrar no... Ih, já caí Boa Boa? Não, não tem nada de bom nisso, cara Pra mim tem Pra mim tem Pra ti tem, cara O cara é interesseiro Ah, eu tô em segundo, cara Tá em primeiro? Tô em primeiro Tô lá em cima já E eu já cheguei Ah, cara, não parece ser difícil Não é difícil não Não, não, barbado Ganhei Segundo Já era, cara Ah, não Quero uma revanche Revanche, revanche Vamos fazer uma revanche Quero uma revanche Muito curtinha Eu pensei que ia ser bem difícil Mas é bem tranquilo, cara É só não entrar correndo Eu fui entrar correndo Eu podia ter ganhado Se eu não tivesse entrado correndo Dá pouca grana também Dá 1.200 1.300 Ih, eu devo ter ganhado então o quê? 9.100 9.100 9.100 É Contente, eu acho que Ah, ficou Aí, segundo Caraca, mano Pensei que ia ser um negócio A gente não tinha jogado essa corrida, galera É, pessoal É, então tava todo mundo 890 É Então tava todo mundo meio que Que ansioso Aí o Assassin até pegou e falou também Que devia ser Bem difícil e tal Eu vi a imagem assim Aquela rampana Pô, deve ser um balão difícil pra caramba Nada E cara, a gente nem botou em duas voltas O Assassin até falou Vamos botar em duas voltas Aí eu falei Não, cara Se for difícil Nem põe em duas voltas Porque a galera toda vai ficar ali Duas voltas o vídeo vai acabar ficando gigante Pois é Então aí eu peguei Não, vamos deixar uma volta E se for pequena A gente repete Faz um Faz uma revanche aí, né Contra a galera E cara, vamos lá Vamos pra revanche Foi ligeirinho aqui o load Vamos deixar aqui uma Cadê Corrida padrão Corrida padrão Corrida padrão? Ah, vamos, vamos Vamos lá Vai deixar um pouco mais insano Deixa eu desigarrar a rádio aqui Pode começar Beleza, vamos que vamos Caraca, hein Corrida padrão é show de bola, cara Imagina os carinhas subindo naquela rampa ali É, ué Batendo um no outro Pegando vácuo Ah, outra coisa galera Que eu tenho pra falar aqui Bom, eu vou de Android de novo Eu também vou de Android Android Continuar Pronto pra jogar Galera, outra coisa que Eu tenho pra falar aqui pra vocês É que esse vídeo vocês vão estar vendo Basicamente, eu acho que Uma semana depois do lançamento do COD-AW Caraca Ou na semana do lançamento do COD-AW A gente tá gravando uma semana antes do lançamento E a gente tá gravando uma semana antes A gente tá gravando dia 26, cara De outubro Vocês vão estar vendo esse vídeo Lá pelo dia 15 de novembro, mano Nossa, senhora Nossa É porque vai entrar o lançamento do AW Eu só vou trazer vídeo dele, cara Então Mas é isso aí, cara Vocês podem Talvez vocês podem Talvez vocês Vêem essa corrida antes, cara Nossa, me ferrei Me ferrei Não, eu já caí certinho aqui Você me bateu? Eu bati Brincadeira Foi eu que joguei pra cima Eu não joguei certo Ih, cara O Contente entrou em primeiro de novo, mano Vamos lá Eu tô em terceiro de novo De repente vocês Eu vou postar esse vídeo aqui Antes do Um pouco antes desse prazo aí Que eu falei pra vocês Mas ainda não é certo, galera Então É, já que é um vídeo curtinho, né É, já que é um vídeo curtinho De repente eu largo ele como extra no domingo Porque eu não posto vídeos no domingo, né Mas de repente eu largo ele como extra Ou algo do tipo É, pode ser E agora já era pra mim já Tô em último aqui É, se o Contente entrar com tudo na rampa e cair Eu ganho dele Eu fico em primeiro daí Já conhece a manha da pista E fica ruim pra mim Tô em último É, cara Sinto muito te dizer Mas eu acho que dessa vez Não sei, né Não sei A não ser que alguém bata um no outro, né O Contente tá subindo Ah, ele freou Ele vai ganhar É, ele vai ganhar Só se ele Cair ali na pontinha Eu tô em segundo Nossa, eu caí Opa Nossa, eu cruzei Eu fiquei em primeiro? Eu não sei em que posição eu fiquei, cara Não apareceu Tu ficou em primeiro Fiquei em primeiro? Caraca, mano Nunca mais O Contente foi com tanta velocidade Que ele atravessou o negócio Ele caiu A galera viu aí, mano O Contente tava bem tranquilo Ah, ele ainda apareceu na minha frente, cara Eu tava dando a volta Ele deu o respawn na minha frente Ele acelerou demais E ultrapassou o checkpoint ali, mano Caraca Olha, eu não sei se ele caiu de novo Eu caí em segundo aqui Não, foi em terceiro Ele conseguiu entrar Terceiro? Ah, tá Ele conseguiu, então Nossa 1 minuto e 17, cara Que corridinha, hein Corridinha bem Bem rapidinha Bem rápida mesmo 1.290 e 670 de RP Mas, então Acho que era isso, galera A gente tava esperando um pouco mais Essa corrida, né Tava esperando um pouco mais de dificuldade Eu vi a curva ali no meio da rampa E algo mais empolgante Não foi tão empolgante assim Mas só uma corrida legal Mas o link do canal do Assassin Vai estar aí embaixo na descrição E Assassin Então acho que era isso, galera Muito obrigado por tudo e a todos Valeu, Grisada Falou E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho